Temos aqui também a análise do Wilson Senemi, o chefe da arbitragem do futebol brasileiro. E quatro dias depois ele resolveu gravar meio que um podcast falando das polêmicas da rodada. Mas não coloquei no programa meu não, nos dólares da bola não coloquei, porque isso aí é tudo conversa boa, irmão. Mas quer ouvir a conversa mole dele da regra que ele criou do jogo do Palmeiras? Pode falar, pode colocar aqui um ouvido. Então vamos ouvir aí que ele criou mais uma regra, além da tolerância zero, que não existe em nenhum lugar do mundo só aqui, ele criou mais uma e a gente acompanha tudo agora. Então vamos lá nos detalhes da jogada, Pérex? Se a gente colocar as câmeras do VAR, isso, né? As quatro que ele utilizou nesse momento, a gente pode ver essa de baixo que é uma mais aberta, né? E é o detalhe da de cima, da esquerda. Realmente, se a gente buscar o detalhe... Pode deixar aí, pode deixar aí. Pode deixar aí. Sávio, gerencia, tá? A gente vai ver essa deção dentro da área, possível penal, ok? Oi! PGM na quatro. Não, não, tudo bem. Não tem mão de ataque, deixa a mão de ataque, mas... Ele deu mão de ataque, tá? Ok, Sávio, recado, segue decisão de campo, ok? Falta do jogador atacante, tudo bem, ok? Ok, segue decisão de campo, segue decisão de campo a falta do atacante. Falta anterior. Então, assim, ó, vamos lá, é uma jogada que ficou... a comunicação não foi legal, tá? Porque o árbitro, em princípio, como ele estava muito distante, ele achou que quem toca na bola a mão, era a mão do atacante, não é, é a mão do goleiro que toca a bola. Ou seja, ou seja, não sendo a mão do atacante, você vai me dizer, ah, então foi pênalti, Sennemi, porque o goleiro agarra o atacante. Só que antes desse agarrão, se voltarmos um pouco antes do agarrão, o jogador do Palmeiras, ele vai contra o corpo do goleiro. Olha lá, ó, ele joga o corpo, e os goleiros, os goleiros, toda vez que um goleiro tem as duas mãos erguidas e está saltando para ir na bola, ele tem sim uma proteção, tá, da regra, e não ser tocado nesse momento. Então, quando o atacante do Palmeiras busca esse deslocamento do goleiro, é para evitar, olha a queda da bola, ó, para evitar que o goleiro consiga alcançar essa bola. Isso é uma infração. Então tá aí, craque. Primeiro ponto, ele passa um pano bizarro para todo mundo da arbitragem. O Sávio Pereira Sampaio, árbitro de campo, quadro da FIFA. Daniel Nobre Bins, árbitro de vídeo, quadro da FIFA. E o Silbert da Federação do Rio de Janeiro. Ele falou que houve uma falha de comunicação, sendo que os três falaram que foi mão na bola. E quem toca com a mão foi o Clayton. Então não foi um erro de comunicação, porque todos eles deram esta falta. E o Sávio, ele bate assim e fala, falta, toque de mão na bola. E aí, a regra que o CNM inventou, ele fala, ah, mas aí vocês podem perguntar, né? Então, já que foi toque de mão do goleiro, e depois ele agarra o Hendrik, foi pênalti. Ele falou, não, porque teve uma falta antes. Só que nenhum árbitro que estava na partida marcou essa falta. Então essa falta já não existe na partida. Essa falta nunca foi marcada na partida. O que foi marcado na partida foi um toque de mão do Hendrik, que também não existiu. Quem tocou com a mão na bola foi o Clayton. Então, ele já criou um fato novo em cima de algo que nunca existiu, que foi uma possível falta do Hendrik. Porque ninguém marcou essa falta. Só que ele inventa uma regra que o goleiro, se ele estiver com o braço levantado e no ar, ele não pode ser tocado. O Clayton, em nenhum momento, ele estava com o braço erguido. Tanto que quando ele bate com a mão na bola, ele bate com a mão na bola em linha reta. Ele está com o braço esticado, ele está com o braço erguido. Então ele não está indo em direção à bola no alto. Quando tem a disputa no alto, ele abandona a disputa e agarra o Hendrik. E aí a Renata Ruel, que é comentarista de arbitragem, ex-árbitra dos canais ESPN, ela fez questão de abrir o livro de regras, colocar tudo que está escrito no livro de regras e perguntar para treinadores de goleiros. Vocês já ouviram a regra de que o goleiro tem o privilégio de que ele não pode ser tocado no ar. E isso não existe. A regra é bem simples. O goleiro é um jogador igual a todos os outros. A única vantagem que ele tem é usando o braço. A única coisa que ele pode... Não, não. Não é o braço, não. A única coisa que ele pode pegar a bola com a mão. É. Só isso. Não tem outra. Agora, tudo que acontece na arbitragem... Cara, você viu o gol, o pênalti que a árbitra deu? Sim. Na Série C. Amazonas... Remo e Amazonas, isso. Aí você viu na Série D... O gol que a bandeira deu em relação à bola que não entrou. Aí Palmeiras, aí Corinthians... Cara, se a gente for ver realmente a verdade da arbitragem, ela não é uma arbitragem profissional. Exato. O VAR não é profissional. Cara, os mesmos que sempre apitam. E aí vale destacar, né? Que além dos mesmos que sempre apitam, os que comandam, tem uma ficha corrida absurda. Isso. E aí tem a tolerância a zero para jogador e técnico. Se reclamar é cartão. Mas não tem a tolerância a zero com o árbitro que erra. E o CNM alega que o Sávio erra. E como prêmio de consolação, amanhã o Sávio estará na Vila Belmiro apitando Santos e Bahia. Então Santos e Bahia correm risco de serem prejudicados por um árbitro que, de acordo com o chefe de arbitragem da CBF, ele não corre. Ele se posiciona mal. E é FIFA. Então amanhã Santos e Bahia podem ser prejudicados por um árbitro que tem problemas técnicos e o próprio chefe dele alega isso. A maioria dos árbitros FIFA, eles apitam quais são os jogos? Flamengo e Corinthians. São Paulo e Palmeiras. Jogo grande. Só jogo grande. A verdade, a arbitragem tem que ser terceirizada, no meu ponto de vista, por uma empresa, por um CEO fenomenal, que tivesse 50 árbitros e os 50 ganhasse 20 pau por mês. E até mais. Vou botar 30 mil por mês. Ele ia ter a marca dele estampada. E isso não deveria ser dessas pessoas que comandam. Porque quando você, todo mundo que trabalha, isso já é uma coisa tão... Meu irmão, quantos jogos que vocês assistem, que você fala assim para você mesmo, cara, aquilo ali não foi pênalti, velho. Mas não é para o seu time, nem para o meu, tá? Você fala, não é possível. Como é que o cara fez aquilo ali? Mas não acontece nada. E nunca aconteceu. Sim. E não vai acontecer. E aí, quando acontece, aparece o Belmonte para reclamar de um lance que ele acha que não foi. Isso. Mas o outro que foi a favor do time dele, ele não fala nada. Isso. Mas isso é com todos. Exato. E quem está no poder do futebol também não quer discutir isso. Não quer discutir isso. Tem que ficar com o raso. O que tem que fazer? Você, profissionaliza, contrata 50 árbitros para a Série A, 50 para a Série B, 50 para a Série C e 50 para a Série D. E uma empresa vai e toma conta e seja responsável. Mas não é, não vale. Porque quando o árbitro apita o jogo, vamos lá, a gente não estava assistindo Inter e Milan, aconteceu alguma coisa no VAR, no jogo, que vocês tenham visto, que foi... Cara, eu não vi nada. E aí tem um ponto também, está todo mundo falando do Zanovelli, que é ruim como árbitro. Em 18 jogos, tem mais de 130 cartões amarelos, né? Então, ele fez Fortaleza e São Paulo, no Ceará, na quinta. Acaba o jogo, ele chega de madrugada no hotel, toma um banho, dorme, acorda, toma café da manhã e embarca para a Bahia para no sábado já fazer... Mas por que tem que ser ele? Exato. E aí, no sábado, ele vai fazer Bahia e Flamengo. Enquanto ele vai fazer o Bahia, enquanto ele está na sexta, chegando no hotel, indo lá, aguardando as coisas dele e se preparando para o jogo, o pessoal de São Paulo e Fortaleza já estavam no CT fazendo o recover, fazendo o recondicionamento físico. Ele estava pegando o voo, ele estava se desbocando. Mas não é ele, né? Exato, e ele não é profissional. Então, é isso. Ele já teve que fazer algo que os jogadores não fazem, que é jogar quinta e sábado. Isso já não pode mais, felizmente, depois que passamos pelo pior momento da pandemia. Agora tem um espaçamento maior. E o árbitro pode, só que o árbitro não tem o descanso. O árbitro, fisicamente, ele não está no nível dos jogadores porque ele não é um atleta profissional. Então, essa é a questão. Para profissionalizar, tem que mudar também muita coisa, né, craque? Tem que dar auxílio para os caras, botar os caras para ter o mesmo trapéu. Se uma empresa contratar, tem que dar tudo isso. Mas quando você... Vamos lá, bem simples, velho. Menino que apitou lá, São Paulo e Palmeiras, jogaram faca. O que ele ganhou de presente? Se apitar o derby. Sim. Então, a verdade, quem é de time grande, eu trouxe para o Curitiba. Quem é time que é mais ajudado que o Curitiba, velho? Palmeiras, São Paulo. Meu irmão, Santos. Se a gente for colocar estatisticamente, só os grandes são ajudados, gente. De vez em quando, os caras... Flamengo, Fluminense, Vasco. Tem aquela história que o Eurico pagou para o Vasco não ser campeão carioca, para o Roberto Dinamito. Vamos lá, quem é mais ajudado? O Grêmio Inter, Atlético e Cruzeiro, Bahia e Vitória, Corinthians, São Paulo, Guarani. Quem é mais ajudado? Fortaleza ou Ceará do Campeonato Cearense? A gente nem sabe o nome dos outros times. Sim. A gente nem vê. A gente nem olha. A gente não acompanha todos os campeonatos. Gente, vocês acham mesmo que tudo isso é normal? Não, não é normal. Agora, como fazer? Aí não sou eu que tenho que pensar, né? O que mais agora aí? E...